E aí, gabobeiros, lindos? Sejam bem-vindos! Mas não vem-vindos. Ó, eu já vou avisar antecipadamente, eu tô de TPM. Sim, galera, ela vai avisar isso. Avisa, avisa. Avisa, galera. Só não me avisou. Não. Vamos lá, o que a gente vai provar hoje, vocês já viram aí no título, que são novidades do mercado. E tem um aqui que eu tô muito ansiosa. É, é verdade? É. Novidades pra gente, né, galera? Não, novidade pra galera. É. Chegou no mercado. Isso aqui é gringo, viu? Veio pro Brasil isso aqui. Não vendia no Brasil. Sério? É, isso aqui é bem famoso lá fora. Bem-za-te, né? Isso aqui é bem famoso lá fora, que é o Takis. E a gente trouxe três sabores. Você escolhe, qual a gente vai começar? Vamos começar com o mais simples de todos, que é o Clube Social? Olha só, gente. Clube Social lançou snack. Eu fui a época que Clube Social era só o Clube Social mesmo. Eu achava legal, sabia? Nossa, eu amava. Quando tinha mais cara do que é tudo, sabe? Clube Social é isso. É. É, torcida é isso. Agora é tudo igual. É a mesma coisa. Ah, eles têm que ganhar mercado, né? Você é o mesmo sempre? Você é o mesmo Gustavo de 10 anos atrás? Não, eu sou sempre alguma coisa, mas não todos ao mesmo tempo. É, sim. Vamos lá. Pete Sayolo, Bob o Construtor. É o nosso Bob e o Barbie Profissões. Faz tudo. Sim, marceneiro. Fala aí. Marceneiro, Bob o Construtor. É, produtor de vídeo, youtuber. Sim, é, eletricista. Meu marido, né? É. Agora a gente se beija, vai. Snack. Eu tô com fome. Vamos começar com esse aqui, que é o de queijo parmesão. Vamos. O Bob não queria gravar esse vídeo, porque ele achou que as coisas eram chatas. É, o mercado nunca traz coisas novas, né? Não, mas ó, eu achei que ia ser um pedaço de clube social básico e é fininho. Olha que cheiro bom. Cara, é de ser gostoso, sem zoeira. Né? Vai. Hum, poxa. Surpreendeu. Eu achei que ia vir a própria bolacha. Nossa, bem crocante e salgadinho, tá ligado? Muito crocante. Peço desculpas já em edição. E é você. Mas isso aqui é necessário. Vamos lá. Não quero parar de comer. Não, sem zoeira. Sabe o que eu gostei? Ele é fininho, gente. Parece que eu cortei um queijo e taquei na frigideira. Hum, nossa. Olha. Guarda, quando a gente vai no carro. Assado e crocante, é isso mesmo. Sabe o que você... Será que eu consigo emplacar esse slogan no clube social? Ó, galera, 100 gramas dessa delícia tem 480 calorias, tá? Nossa, é bastante. Então assim, quando é gostoso é paulada. Mas não tem nem 100 gramas aqui. Muito gostoso, sem zoeira. Mas ó, vamos provar agora o de American Barbecue, que é o Barbecue. É churrasco americano, né? Nossa, como você fala inglês. Ó como eu abri aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer um romance segura. Não pode pôr na boca ainda. Vai. Não, primeira coisa, ela é mais densa, tá? É, ele não é densa. Não parece uma rocha. Ai, parece. 13. Hum, bom. Nota? Muito sabor. Nota? Olha, eu vou contar pra vocês, viu? Existem vários desses snackzinhos do mercado, por isso que você até falou, né? Que é muita coisa. Nenhum deles é tão saboroso quanto esse. Nenhum. Olha, o sabor é concentrado, tá ligado? Muito gostoso. Muito. É o tipo de coisa que me arregaça na dieta, tá ligado? É o que eu... Eu não consigo abrir isso aqui e comer metade. Uma sacanagem também, né? É que nem um bis. Bis eu abro com o pacote inteiro, tá ligado? Mas sabe o que é pior? É que a textura é boa. Ele é fininho e crocante. Ele é fininho. Eu amo comida fina. Você pega uma barra de chocolate, ela é fininha assim, ó. E aí você coloca, ela quebra na boca, como se fosse um pedaço de vidro. Eu gosto da sensação de estar comendo coisas que não são comidas. Caco de vidro, né? É. Você vira o leite? Não, sem zoeira. Ó, esse de barbecue é sacanagem. É meio apimentado, né? É. Quem já assistiu Green Tea, que é o meu filme favorito, porque ele pega uma lata de, uma garrafa de vinho e começa a comer na garrafa de vidro. Eu fiquei com muita vontade de comer. Ah, era açúcar, né? Provavelmente, é verdade, é. Eu acho que veio daí o meu desejo, porque eu era criança, eu via ele comendo aquilo, eu falo, nossa, deve ser bom. E ela é de pedaço, né? É, e ele mastiga assim, eu falo, nossa. Falta mil inscritos pra gente bater um milhão. Vamos bater um milhão, gente, mil inscritos. Doideira, né? Nossa, quantos anos? Quem diria, hein? Dez anos atrás. Dez anos atrás, não tinha nenhum canal. É. É isso aí. Gente, obrigada por todo mundo que tá aqui, né? E vamos se inscrever aí. Vai, o próximo aqui tá me deixando ansiosa. Pizza de marguerita. Abre aí, Bob. Olha, vamos combinar o negócio. Já tá aberto. Você que abriu? Vamos combinar o negócio. Tudo que é sabor pizza é uma sacanagem, né? Não existe sabor pizza. Existe, amor. Amor, sabor... Pizza clássica. Sabor esfirra de morango. Quer dizer, eu pensei em dois exemplos e falei metade de cada. Eu pensei em pirulito também. Não, sabor esfirra de carne. É sabor de carne, tá ligado? Não, porque tem a massa da esfirra. Ah, amor, tem sabor de pizza sim. Vamos. Queijo com orégano e frango. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tanto de sabor que tem aqui. Tem até um... Olha o pozinho, olha o pozinho, como suja a mão, ó. Vamos comer. Vamos ver se tem sabor de pizza mesmo? Vai, vai, vai. Uhum. De marguerita. Hum, descobri. Tomate bem bom. Como que a galera faz sabor pizza? Sabe o que que é? Hum. Orégano. Uhum. Mete orégano, lembra pizza na hora. Então não é que tem o sabor da massa. Não. Eu falei, orégano, tomate e queijo. Então é orégano. Qual você gostou mais? Mano, barbecue... Sabia. Número um, parmesão no segundo. Esse eu não compraria. É. Pra mim, parmesão é o primeiro lugar. É, tipo... Hum. A primeira mordida é melhor, depois fica no... O que que é marguerita? É tomate só, né? E a... E a... E coisa verde, né? Gostei. Hum. Esse até, de todos, não é a melhor. O sabor pizza é sacanagem. Me irrita um pouco isso aí. Meu, eu amava aquele salgadinho de pizza de bomboniere, que era... Aquele bem porcaria, que era em formato de pizza. Mas não tinha o gosto de pizza, cara. O outro tinha sim, era muito bom. Próximo, o que é isso aí? Não sei se é novidade, mas é novidade pra gente. Passatempo sabor doce de leite. Eu acho que é novidade, não. Cara, faz tempo que eu não comi uma passatempo... Afinou mesmo o negócio? Tudo diminuiu, né? Nossa, parabéns aí, ó. Marcas, aí quem é essa marca aqui? Nesse lê. Nesse lê, nunca vai me apaixonar. Isso, minha vida! Mas sabe o que eu percebo? Que essas marcas de comida quase não fecham publicidade com quem realmente faz review de comida. Sim, eles não querem. Porque a gente já mostra. É. A gente já tá mostrando aqui, ó. Tá, né? De graça. Eles fazem com quem não fala nada de comida, entendeu? É verdade. Eles não querem nem saber da gente. Nós somos desvalorizados. Mas todo ramo é assim, sabia? Não só de comida. Quem fala muito de basquete, por exemplo, geralmente não é patrocinado pra coisas de basquete. Geralmente vai, tipo, uns caras que não tem nada a ver com basquete justamente pra chamar um público novo pro basquete, entendeu? Ah, tá. Porque quem já fala de basquete, o público dele já consome, entendeu? Não precisa nada. Legal, hein? Gostei, gostei. Legal, né? Vamos lá, galera. Primeiro, os bichinhos. Vamos dar uma olhada. Ah, que fofo. Eles estão em... Alto relevo? É, baixo relevo. É. Porque é um carimbo, né? São cavados. Eu lembro que a passatempo era desenhado, não era? Era desenho colorido. Era uma tinta. Agora é cavado. Agora é um carimbo. Hum, cheirinho de doido café com leite. Não gostei, não. Eu não senti gosto de doce de leite. É. Apesar de ser agradável, não tem gosto de doce de leite, tá ligado? A passatempo original dá um pau nessa aqui. Eu acho que não tem porquê você vir com a passatempo doce de leite, tá ligado? Porque ela... Sabe qual é a melhor bolacha de doce de leite que existe? Não tem nem como você contestar? Bono. Sério? É, você nunca comeu? Eu nunca gostei de doce de leite na bolacha, sabe? Nunca. Eu iria gostar se fosse doce de leite dentro da bolacha. Sabe? Você pega duas bolachas e um doce de leite assim, mano, daquele bom mesmo, eu ia gostar. Comenta aí qual a bolacha de doce de leite que você acha que é assim, muito boa e que a gente tem que provar. Pode provar bolachas de doce de leite. Nossa, vai ser um vidhaço, cara. Esse aí vai bater recorde. Resumo aqui dessa bolacha da passatempo. Vá na original. Se você gosta de passatempo, acho que eu não perderia tempo comprando, não. Zero gosto de doce de leite e a passatempo original dá um pau. Se falou isso. Eu repeti tudo o que eu falei. É isso. Vamos lá, então. Uhul! Vamos gravar taques. Taques. Que taque bumbas. Mas me conta essa história aí, amor. Olha, não tem uma grande história. Tô tentando puxar a história. O que eu sei é que isso aqui é famoso lá fora e dizem que é muito gostoso. E agora tá no Brasil. Sabe o que é famoso lá fora eu queria? Esponjinhas Scrub Daddy. Scrub Daddy. Sabe quanto custa uma esponja aqui no Brasil? Cem reais, né? Cem reais. E vem internacional. Nossa. Certeza. Como que o cara conseguiu? Ele foi no Shark Tank, o cara do Scrub Daddy. Sim, deve ser bom mesmo. Porque um dia eu quero testar. Tá bom. Mas vamos lá. Temos aqui, ó. Hot Chili, Fuego e... Explosion. Então, assim, é tudo de pimenta mesmo. Não tem... É só a variação da temperatura, né? Olha aqui, ó. Aqui do lado, amor, se você olhar na embalagem... Deixa eu colocar as três aqui juntos, pra ser mais fácil. Aqui do lado, galera, tem um nível de maluquice que vai ser... Então, temos uma média, uma muito forte e uma quase forte, 100%. Vamos começar, então, em ordem, né? Então, a menor, galera, é a Hot Chili, que é essa aqui. É tipo enroladinho, né? É tipo canudinho. É, eu acho que é uma coisa mexicana, né? Como se fosse... Ah, taco, né? Olha como vem. Nossa, isso pra... É tipo o Doritos em outra versão. Cheira, amor. Doritos, cara. Sim, nossa, total. É Doritos em outro formato. Eu gostei desse formato pra comer. Eu acho mais agradável. Pra você enfiar, assim, o molho que tá aqui dentro. Nossa. É, guacamole aqui, hein? Ah, só não dá... O Doritos original é mais fácil, porque você consegue pegar que nem uma pá. É, olha, um pouquinho. Vamos lá. Sério? Aham. Nossa, bem... Nossa. Nossa, taco é bom demais, né? Gostei. Nível de pimenta, pelo menos até agora, não senti nada demais, assim. Gostosinho, tá ligado? Nossa, amei. Bem Doritinhos mesmo. Esse aqui eu falaria que era Doritos, tá ligado? Porque eu não conheço essa marca. Não, eu amei. Amei, amei, amei. Eu gostei mais do formato desse, mano, do que do Doritos. Apesar do Doritos ser legal, esse é mais legal de comer, né? Eu acho que dá pra misturar os dois pra comer, porque enfi isso aqui na guacamole. O guacamole vai entrar aqui, porque isso aqui é um canudo, ó. Vai ficar gostoso de comer. Isso é pra chuchar, né? Nos negócios. Não, amei. Nota 10. Muito bom, cara. Vamos pro segundo nível. Pro segundo nível, que é o Explosion. Explosion. Tem a pimenta na frente, tá vendo? Cada um é uma pimenta, ó. Esse primeiro que a gente comeu é qual? Eu não sei. Deve ser malagueta. Essa é malagueta, né? Deve ser. Deve ser. Deve ser em algum lugar. Vocês sabem aí, né, gente? A gente não precisa falar, não. Eu tô muito jovem, senhora, porque eu não tô conseguindo ler as coisas sem óculos. Eu acordo 5 da manhã, gente, e eu já acordo postando stories. Então, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu acabo ficando com o olho na tela. Eu tô com a vista muito cansada. Gostou? É igual o papo de velho, né? Mas, mano, 10 anos de YouTube é isso aí. A galera que tá com a gente até hoje, cresceu também. Sim. Galera, na verdade, não tem qual pimenta é qual, entendeu? Eu até procurei aqui. É, na verdade, uma ilustração mesmo. É pra demonstrar o nível de força da pimenta. Então, vamos lá. O cheiro não muda muito, não. Isso aqui tem menos cheiro até de pimenta. É bem idêntico ao outro. Vai. Blim, blim. Hum, tem queijo. Hum, apimentado. Sente na hora. E esse tem queijo, amor. Uhum. Tipo um cheddar, né? Esse é bem mais forte, galera. É. Nossa senhora. Hum. Hum, mas isso aqui é bom, hein? Ó, galera, só pra vocês entenderem, ó. Hot chili, a primeira que a gente provou, é de carne apimentada, tá? Carne grelhada apimentada. Esse daqui é de queijo apimentado. Explosion. Dá pra sentir bem o queijo de um salgadinho, tipo, cheetos bola, né? Eu acho que é um cheddar esse aqui. Pra mim, eu como títulos bola, também. Muito bom. Esse é bem forte, cara. É. Vem com muito pozinho, olha. É tipo daquela coisa que é gostosa, só que é dolorida, sabe? Mas é bom. Uhum. Gostei. É um negócio que eu sofro, mas eu comeria mais. Agora tá ardendo a garganta um pouco. Mas eu gosto da sensação de deixar a boca ardendo, porque será comida apimentada, né? Caramba, essa aqui que é mais forte, ferrou então. Essa aqui, galera, ó, é de salgadinho de milho sabor pimenta. Então essa aqui é pimenta pura, não tem... Esse é só pimenta, você leu o padrão, né? Esse aqui é o fuego. Amor, limpa a boca. Nossa senhora, galera. A cor do negócio, mano. Esse aqui deve ser bem mais forte, amorzinho. Esse é só de pimenta. Hum, pimenta com limão. Dá pra sentir o limão. Você vai morrer. Esse aqui é forte desde o início, tá ligado? É porque o limão, ele entra já. Eu achei suportável, eu achei que ia ser pior. É um sofrimento contínuo, constante, assim. Eu gostei. Lembra? Parece que eu comi, sabe, uma linguiça de churrasco pimentada com limãozinho, tá ligado? Algo nessa vibe, assim. É, mas uma linguiça é bem suave, hein? Esse aqui, ó, sai queimando a garganta. É, pra mim pega muito. Eu sou muito sensível com essas coisas. Mas eu comeria mais um, tá ligado? Não. O gosto é bom. Não, porque a garganta arde bastante. Então, galera, tipo, a ordem que a gente provou aí é pra quem gosta ou não de pimenta, entendeu? O primeiro é bem tranquilo pra quem não gosta de pimenta, até. Gente, eu amei. Eu achei que eu ia achar meio Chernobyl, por conta da identidade, que é muito colorida. Eu falei, nossa, vai vir muito sabor, né? Mas eu amei, assim. Me surpreendi. Só passa o tempo que deixou a desejar. Essa passa o tempo não tem gosto de nada, tá? É muito ruim. Gente, se inscreve no canal e inscreve algum familiar seu. Um beijo e tchau.